Música Música Ainda hoje tem malandro vindo com ele Música 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 Isso vai ser arrepender e levantar a onda Você vai ser arrepender e levantar a onda Lino, mais para! Se você vai começar a defender o meu mar Uma errada queda Mas não precisa ir na vida E eu amo essa caça Porque eu não estou tão ansiosa Eu não estou tão ansiosa E eu amo essa queda Mas não precisa ir na vida E eu amo essa caça Porque eu não estou tão ansiosa Agora é que você chace a caça Para mim, eu gosto assim Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Próximo. Cumprimento. 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 Fiz grande. Cumprimento. Cumprimento. Dois pulos. Um, dois, três. Tudo muda. Desmonte. Aos. É muito bom! Eu gosto! Gosto muito! Que mãe que ela é, gente? Que ela é? Mulherada! Que ela é o mulherada? Mulherada, mulherada! É, a, é, a, é, a, um! Os braços baixos, os braços baixos. Os braços baixos. Todo mundo junto. Essa é a minha caqueta. Ainda tem que dar a minha vida em baixo. Levantando a cancha em poeira na volta por cima. Reconhece a queixa, mas não desanima. Levantando a cancha em poeira na volta por cima. Ainda tem queety-te etc E a culpa mas não existe pra você fazer OArxano. Levantando a cancha em poeira no quarto Pizeram que direito. Pizeram que está perdido aí. Tchau, tchau.